O quintal da casa do Rodrigo é onde ele cultiva 19 espécies de verduras e legumes, tudo de forma orgânica. A produção agroecológica começou há dois anos e meio, quando o biólogo decidiu largar a vida de funcionário para empreender. A agricultura agroecológica, ela foge um pouco daqueles padrões da agricultura convencional, que é a utilização de insumos químicos, a monocultura, e dentre as diversas práticas agroecológicas, todas elas são visando a melhoria do solo, a proteção dos recursos hídricos. A área de 2 mil metros quadrados fica na zona rural de Divinópolis. Aqui a gente pratica os plantios consorciados, que são várias espécies ocupando o mesmo espaço no canteiro, obedecendo aí um tempo de permanência diferente, a busca por sol também dessas espécies é diferente, de modo que uma, em vez de atrapalhar, acaba ajudando a outra no seu processo de crescimento. O Rodrigo planta, cuida e colhe tudo praticamente sozinho. Bem, conta com a ajudinha esperta do filho. O Rudá, de apenas um aninho, já anda pelos canteiros na maior felicidade. Desde os seis meses, consome os alimentos retirados direto do quintal. O alimento orgânico, ele é totalmente diferenciado em vários quesitos, a começar pelo sabor. O sabor, seja da fruta, da folha orgânica, é totalmente diferente, ele não tem aquele amargo característico de a maioria das folhas. Rodrigo faz parte dos mais de 25 mil produtores de alimentos orgânicos no país, que fazem o cultivo em um milhão de hectares de área, de acordo com o Ministério da Agricultura. Tudo sem uso de agrotóxico. Eu acho que a partir do momento que a pessoa conhece um produto agroecológico, um produto orgânico, e ela passa a notar essa diferença, ela não vai querer mais consumir aquele produto de larga escala. Este é um buquê que muita gente gostaria de ganhar, viu? Com alface, rúcula, tudo fresquinho, sem nenhum tipo de agrotóxico. E o Rodrigo sai distribuindo alegria em folhas por aí, diretamente para a mesa dos clientes. Para o agricultor, viver no campo e produzir o que gosta é aliar, qualidade de vida e prosperidade. A gente não tem preocupações assim de horário, aquela coisa, acorda cedo, trabalha até tarde, mas só de não ter uma coisa prendendo o nosso campo de visão, não estar entre quatro paredes, isso para nós já é muito mais satisfatório. É flor para todo lado, é passarinho cantando, é espaço para o meu filho poder crescer. Então, assim, são vantagens, só tem vantagens.